Acorda, vem ver a lua Que dorme na noite escura Que surge tão bela e branca Derramando doçura Clara chama silente ardendo o meu sonhar As asas da noite que surgem E correm no espaço profundo Ó doce amada desperta Vem dar teu calor ao luar Quisera saber-te minha Na hora serena e calma A sombra confia ao vento O limite da espera Quando dentro da noite reclama o teu amor Acorda, vem olhar a lua Que brilha na noite escura Querida, és linda e meiga Sentir Seu amor é sonhar Seu amor é sonhar Legenda Adriana Zanotto